Vem aqui, Manoela, rápido. Vem aqui, vem aqui, moleque. É o seguinte, como é teu nome? João Pedro. João Pedro? É. Você tem YouTube channel? Não. Tem Instagram? Tem. Ok, fala aí que é o pagamento. Underline JP Magalhães. Underline JP Magalhães. Vai lá seguir ele rápido, Manoel, vem cá. Vocês se conhecem? Não. Então tá, é o seguinte, calma, tá ali no banheiro. Ele, eu vou fingir que a gente tem que gravar um vídeo, uma tag, sei lá, você fica dando em cima da Manoela. Você fala que ela é bonita, você fala que o cabelo dela tá bonito hoje. Vai exagerando. Pra um ver o Cauã, se ele fica bravo ou não. Ele vai ficar? Não sei. O que que você acha? Eu acho que vai ficar um pouquinho, ele vai achar meio tipo, o que que tá fazendo? Você acha? Sei lá. Você acha? Vai, muito. Por quê? O que o Cauã tá falando da Manoela? Vai que ele vai sair do banheiro, corta, corta, corta. Estamos aqui em mais um programa da Rafaela Souza. Casos de Família hoje é o seguinte, galera. Antes de começar esse vídeo, seriam muito bem-vindos aí, tá bom? Eu ainda vou ter meu programa na TV. Júnior Manela, se inscreve aqui no canal, tá bom? Vamos bater logo 3 milhões de inscritos, me ajuda. Tem vídeo todo dia às 19 horas. E hoje vai ser muito legal, porque a gente vai fazer uma tag, tá bom? Que é meio que respondendo perguntas. Eu e a Rafaela, como a gente é os mais velhos. Melhor amigo do Cauã, como que é o teu nome? Você apresenta aí? João Pedro. João Pedro, qual que é o teu Instagram? É... Arroba, underline, JP Magalhães. Arroba, underline, JP Magalhães. Por quê que a gente tá falando isso? Porque é o nosso pagamento para quando alguém participa do vídeo. A gente não dá dinheiro, a gente dá seguidor. Manu, minha irmã tá aqui mais uma vez. Manuela, Manuela, com desejo no Instagram, gente. Isso aí, rumo a 200 mil inscritos. Ajuda ela, que um dia ela promete usar o Instagram. Vai usar algum dia na vida? Vou. Não entendi. Vai, Cauã. No momento eu não tô ligando muito pro meu Wincy, então me segue lá no YouTube, que é Cauã Souza, porque eu tô precisando muito bater 100 mil, velho. Só falta 25 mil pessoas. Eu preciso urgente bater 100 mil. Vai bater, vai bater. É só postar vídeo lá. Tá bom? É o seguinte, muito like aí no vídeo, então, porque hoje temos o melhor amigo, a Crush, entre aspas, por quê? Porque não vai ser, nem é, vocês que falam isso e eu tenho que fazer isso. Né? Aceita, amor? Não. Aceita? Não. Já falei, aceita, se quer me dar. E o Crush. E o melhor amigo do Crush. Então vai, vamos começar. Nossa, por que que eu faço assim? E o meu Instagram é Rafaela Souza, tá? Se inscreve no meu canal também pra eu bater um milhão logo, gente. Vai, amor, vai, coragem. Vamos começar, então. Primeiro eu quero fazer uma pergunta pra ver quem dos dois, a Crush ou o melhor amigo. Quem conhece, o melhor é o Cauã, tá bom? Qual é... Tem bastante coisa pra fazer, mas deixa eu ver. Qual é o estilo de música preferido do Cauã? Track. Track. Não. Vamos fazer outra. Por quê? Porque vocês têm que falar ao mesmo tempo. Vamos lá. Próxima. Quanto o Cauã calça? Ah, como é que eu vou saber? Quarenta e um. Quarenta e um. Quarenta, Fih. Que eu não ia falar quarenta. Mais uma. Os dois têm que esperar eu falar e fala aí no joinha. O que o Cauã mais gosta de fazer? Não responda. Vocês vão falar juntos. Pera, pera, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Tá, tá, vai. Cala a boca. Três, dois, um e... Vê batalha. Vê batalha e jogar futebol. Eu chamei, eu amei os dois, hein. Escolhe um. A única coisa que você faz o dia inteiro. É porque eu tô machucado, né? Eu não posso jogar bola. Eu prefiro jogar bola, né? Sério? Então, ponto para o melhor amigo. Amor, agora você faz alguma coisa. Ou pode ser uma pergunta. Isso é uma pergunta, né? Pra fazer diferente, vai. Faz quanto tempo que você beijou pela última vez? Que dia é hoje? Hoje é segunda. Beijou o quê? A pessoa, ela espera. Beijo na boca? É. Três dias. Três dias. Dois, eu acho. Qual a delícia virou, menina? Que dia é hoje? Calma, você não falou que ela era tão bonita assim, velho? A Manuela? Você não falou que ela era tão bonita? Você falou que a Manuela não era tão bonita assim. Você falou que a Manuela não era tão bonita assim. Você falou que a Manuela não era tão bonita assim. Tá bom? Eu vou deixar isso no vídeo, hein. Você importa? Correta, correta, correta. Não, pode deixar isso aí no vídeo. Cortar, cortar. Ué? Você não falou que a Manuela não era tão bonita assim. Continua logo, vai. Continua, continua. Boa. Minha irmã é bonita mesmo, é isso aí. Bom, vai. Vamos continuar então. É o seguinte. Desculpa, Dona. A última vez que ele beijou foi dois dias atrás, domingo, sábado, sábado, sábado. Não viu, não viu, não. Você tava em festa. Tava. Tá, vamos lá então. Agora é o seguinte. Será que ele falou que a Manuela era bonita? Eu quero que você fale o seguinte. Fala a maior qualidade que você acha da Manuela, senão. Ela fica bagulando muito bonito. O cabelo dela. Beleza? Aham, cabelo. Cabelo? O cabelo dela é muito bonito? Aham. É uma coisa que o Cala também elogiou no reagindo das fotos dela. Você ouviu ele falando? Ouvi. Você gostou? Melhor ele ficar quieto, senão amanhã na escola vai sobrar pra ele. Melhor ele ficar quieto, senão amanhã vai sobrar pra ele na escola. Vai, amor. Vai. Mas não é melhor amigo? Ou não tem melhor amiga? Não tem melhor amigo. Só a menina que tem melhor amigo? Moleque não tem essas coisas não, filho. Ah lá. Tá bom, então vai. Vai, amor. Faz alguma coisa agora. Pode ser pra qualquer um deles. Sim, né? Falei isso antes. Pra ele. Pra você. João Paulo, melhor amigo. João Paulo, João Paulo. Pro Magalhães. Pro melhor amigo. Qual... O que você achou dela na hora que você ficou lá pela primeira vez? Por que vocês foram só perguntando coisa de mim, gente? Porque a gente quer, você tá no vídeo. Ah, eu acho que ela é muito mais bonita do que nos vídeos. Bem mais bonita. Não tô mais bonita. Não tô mais bonita. Tá com ciúmes, seu amor? Oi, Junior. Ah, escuta. Ele fica bravo, mas ele gosta. Você tá começando a aceitar, né? Não, tô gostando do como irritado aí, ó. Bom, ele tá sempre sincero. Porque o Magalhães ainda não... O Magalhães ali, o seu melhor amigo, nunca gravou, né? Aí a gente falou pra ele, mano, seja sincero, fala que você pensa aí tudo mais. Ele tá falando. Verdade. Bom, minha vez agora. Então eu vou fazer pra Manuela. Manuela Manela. Com dois hélios no Manuela e dois hélios no Manela. Legal isso, né, velho? Pena de honesta ou não? É... Faz o seguinte, me fala uma coisa. O que você achou do Magalhães? Primeiramente, olhou e pum. Mano, o que vocês estão fazendo essas perguntas? O que eu quero? Mas não é pra fazer isso. Fala. Você sabe que não é pra fazer isso, né? Vai, fala. Mano, você sabe que fica forçando isso, velho. Fala alguma coisa. Calma, velho. Não sei. Estranho, né? Fala alguma coisa. Não sei. Fala. Estranho. Esquisito. Feio. Calma, boca. Torto. Calma, boca. Estragado. Estragado. Ciumento. Tragado. Estragado. Deu. Torto. Fala alguma coisa. Sei lá. Torto. Bonito. Tô zoando. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Tô zoando. Tá, vai, vamos lá que o negócio tá pegando fogo e é assim que a gente gosta. Então, mano, vai se inscrevendo aí, seguindo a gente na rede social e deixando seu like. Muito like que esse vídeo eu tô gostando. Os outros eu não tava, mas esse eu tô. Rafaela, faz mais um aí pra nós. Bom, vamos lá então, mano. Tá muito legal esse vídeo, eu tô amando fazer. E vocês repararam que tem um negócio aqui, né? Não tá dando pra ver na câmera? Não. A galera tava vendo já, certeza. Vai, Rafaela agora. É engraçado isso. Você que não me conhece, às vezes pode tá vendo e não tá fazendo sentido nenhum. Então, se inscreve por causa disso. Se inscreve no meu canal pra eu bater sem o YouTube. Tá vendo? Eles nem ligam mais porque eles estão acostumados. Ah, mas você deve tá... Hã? O que que ele tá falando? Que já tem duas plaquinhas, eu não tenho nenhuma. Na verdade? Quem já dá valor? Viu? Eu tenho uma pergunta muito boa. Que vai ser pra Manu. Manu, qual dos dois você acha mais bonita? Eu, né? Foca nela! Foca nela! Sou eu, né? Ele é tudo torto, velho. Agora eu quero ver só os três. Agora que eu quero. Não sei falar ele, velho. Manuela, quem você acha mais bonita dos dois? Não, não seja influenciado por eles. Mano, ele é... Não, calador, deixa ela. Pode ciúmes, pode ciúmes, vai. Eu tenho que responder mesmo? Mas vai responder, agora você tem que responder. Eu tenho mesmo? Tem, vai, responde logo, velho. Tá, mas não quero mais. Você tá em dúvida. Vai, mano. Ele lá tá demorando pra responder, hein. Responde logo. Cala, cala! Eu não sabia já. Eu não sabia já. Por que você tem que responder? Agora eu vou fazer a final, então. Manuela, se você não tivesse conhecido Kawan e blá blá blá, não sei o que vocês têm. Sei, na verdade, tipo, não é nada. Se o Kawan não tivesse aqui, você daria uma chance, sei lá, de possivelmente ter alguma coisa com uma garância? Uma vez, ou não, uma vez na vida, sei lá, se conhecendo melhor, ser amigos, mais próximos? Amigos. Tá. Você daria uma chance? Mas por quê? Não, foi mal, né? Amigos próximos. E se ele te pedisse namoro lá pra frente? Calma, mas ele nem te conhece ainda. Por que ele tá rindo? Não, alguém tu vai estar muito forçando essa merda, velho. Nossa, que horror. Olha, a gente tá forçando esse bagulho, velho. Não dá mais, tio. Forçando o quê? Ah, ele é... Tá ali com morrecidos. Ciumento? Vai. Ô, Junior, eu tô estranhando essa... Reação? Reação dele. Eu também tô estranhando, o que ele tá achando? Ele não é seu namorado? Não mesmo. Ainda porque ele ficou bravo assim. É, ciumentinho. Por que ele ficou bravo assim? Não sei. Você deve saber. Não sei. Fala a verdade. Sério? Admite. Tô admitindo. Vamos lá lá atrás dele então, por mim, desculpa por quê, né? Galera, é isso. É... Pra quem não sabe, era a trollagem. Parabéns aí. Você manda bem demais. Foi muito bom. Vamos deixar o cão assim saber? A trollagem, a galera... Deixa ele assistir. Deixa ele assistindo o vídeo. Ele merece se ferrar um pouco. Só eu que tô me ferrando ultimamente. Não é verdade? Merece. Por favor, se prepare. Por quê? Você não vai fazer nada comigo. Muito like aí no vídeo, tá bom? Pra eu fazer mais vezes. Porque esse é um vídeo que eu gostei. Tamo junto. Até a próxima, Cauã. Desculpa. Manoela, não sei o que vocês têm. O que vocês acham que eles têm? Eu tava começando a ficar preocupado. A vida passa. Ontem eu tava pensando isso. Acabou, cara. Tchau, gente. Tô triste. Tchau.